OI PESSOAL, MAIS UMA GAME PLAY HORA DE ROLAX Ta na hora de esquecer os problemas, os estresses do dia a dia e relaxar, deixar os problemas de lado As buzinas dos carros no pé do mal ouvido Esquecer tudo, as garras do dia a dia e relaxar Aqui eu to jogando o Unicharted 3 Um jogo muito massa, eu gosto pra caramba desse jogo Estou aqui passando pra vocês a gameplay do jogo Vamos nessa agora É muitas, mas é muito E o jogo já terminou Já estou no nível 64 Já pulando pro nível 65 Não E eu tenho aqui um cara do nível 51 do LOL Ih, tinha né? Vamos lá Auto servidor ta procurando pelo jogo ideal Isso vai demorar um pouquinho Mas eu vou aproveitar e participar do torneio Que se meu time ganhar eu ganho pontos de torneio Ali eu já ganhei no torneio passado Como você ta vendo Aqui Deixa eu dar outra voltinha Aqui Significa que eu ganhei No torneio passado A medalha de bronze Como você fez 8500 pontos Com 10 ingressos Como é que funciona isso? É o seguinte Você ta com o ingresso Joga Se seu time ganhar Você ganha Acho que 1500 pontos 1600, 1400 Dependendo da sua performance Se seu time perder Você só ganha 100 pontos Aí pra chegar em 8500 Vai dar trabalho Então Você Coloca o ingresso E participa do torneio E já começou a votação Eu acho que eu vou votar Deixa eu ver Acho que eu vou votar pra Presidente Ah Uma boa Presidente Prefeito Periador Ponto de Cura Mas aqui Outra coisa Pronto Eu tenho No meu time Um Plano AO Cifrando o dinheiro Essas 3 pessoas Provavelmente Têm um plano De jogo De jogo Ou seja Traçaram estratégias E vão jogar De acordo com essas estratégias Eu sempre vou jogar Na cobertura Porque eu não sou Desse clã AOS Cifrando o dinheiro Inclusive No meu tem um S Mas não tem nada A ver com o dinheiro Mas vamos nessa Portanto é ser divertir Divertir É Deixa eu ver se eu estou com Minha Não Não deu tempo pra ver Se eu estava com Minha arma predileta A destruidora De homem de ferro No caso A minha Gmail Que é ótima Pra dar cobertura pessoal Deixa o pessoal ir nas Infantarias E eu fico só Na elite Na parte Traseira Cobrindo o pessoal Já falaram palavrão Não gosto disso É uma coisa horrível Eu estou jogando Toda palavra não E aqui é uma ótima posição Daqui eu estou vendo Todos os Do cara ali Tá Toma um Toma dois Carrego a arma Eu já disse a todo mundo Onde ele estava Porque minha arma tem uma milha laser Que ela diz A todo mundo Onde o caboclo está Já me acharam aqui Mandaram a granada E eu estou na área Ela vem me buscar Só que eu faço o seguinte Fico só na espreita Deixar ela botar a cabeça Ficou mais esperto do que eu pensava Esqueleto Está jogando aqui no time E eu queria jogar Ficou mais esperto Não faço não Meu filho Como é que o cara Solta uma granada aqui morrer Em cima de mim Vou nascer perto do esqueleto Não deixa para nascer perto do Himen Está muito trabalho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já vi que tem gente ali. Toma ai. Toma ai. Toma. Toma. Minha nossa. Tô sim uma honra. Ainda tá braba. Deixa eu ver onde é que tá no buraquinho. Toma aqui. Quem tá ali? Escondidinho. Toma ai. Já mostrando onde você tá. Esse aqui vai voltar. Toma uma cocairinha. Eu tô vendo aqui que esse grupo AOS não joga nada. É uma equipe meio... dispersa. E aí pessoal. Um presentinho pra vocês. Pra meus fãs. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Já me viram. Mas eu vou aqui na luta. Na batalha. Tá vendo que um alvo em movimento é mais difícil. Tá acertado que um alvo parado. E ela se movimenta bem. Vem 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 vem. Tome. 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 Tocadinha. Tome. 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 essa ponta aqui, aí outra, bora mano, deixa de se mexer, eles estão fazendo, bora galera, os caras estão rindo, opa, tem um sniper no time, de lá, cobertura de bolo, tô sem granada, e é bala pra tudo que eu sou lado, aqui pessoal, é importante, não é, ganhar ou perder, não importa, é liberta, aqui, ó, peguei o imortal agora, e vou fazer uma coisinha aqui bem legal, que é o seguinte, já me viu, o cara é bom, toma, não joguei a granada, arcangel, agora eu vou fazer, o que eu tô querendo fazer há muito tempo, só que eu tive oportunidade, nunca me deu essa oportunidade, agora vamos lá, passou, a caveirinha lá, eu tô vendo que assim, tá pensando na cobertura, não é bom, mas tá pensando na cobertura, deixa eu olhar com muita atenção, que o negócio tá tenso aqui, o bagulho tá tenso, o time tá levando uma sova, eu não gosto de cantar, mas nesse caso, nessa situação, eu não tenho outra opção, a não ser, vamos lá pra correr aí, e bazuca, só Jesus Cristo, aqui meu time é bem organizado, um vai pro lado, o outro vai pro outro, nossa Maria, eu vou dar uma de infantaria, o escondidinho, pegar uma galera, deixar uma granada aqui, explode, 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 não pegou, o importante é se divertir aqui, eu sei que eu tô perdendo, mas eu tô divertido, é divertido, bicho, mas já caiu ali, fica aqui, um, toma dois, toma três, toma quatro, tchau pessoal, até a próxima, e aí vocês vão ver agora que eu só ganhei, cem pontinhos, pontinhos, vou ter que melhorar, tem que melhorar muito, minha dicção, vou melhorar, dá um chá aí que eu vou pra outra partida, tchau, tchau.